Olá, meu nome é Michelle, eu sou da Fanbytes, e eu vou falar como podemos nos inspirar no mundo real para construir nossas narrativas. Eu vou explicar um pouquinho o nome Fanbytes, esse foi o nome que a gente deu para a empresa quando nos unimos como um grupo informal indie, e na nossa cabeça a gente queria fazer jogos casuais super rápidos, como se fossem mordidos de diversão, como se fosse fast food, e a gente gostava de comer. E aí, três anos depois, e vinte quilos depois, eu estava conversando com algumas amigas, ouvindo histórias de amigas e pensando, nossa, como é fácil para mim ouvir a história dessas pessoas com uma carga menor de julgamento, porque eu conheço o background dessas pessoas, eu consigo ouvir elas falarem sobre escolhas que elas fizeram na vida sem falar, nossa, que pessoa idiota, como ela aguentou ficar com esse cara, ou como ela escolheu isso, porque aqui ela fez isso com o filho dela, porque eu tinha esse repertório de background e proximidade com essas pessoas. E eu pensei, eu trabalho com a mídia, que é muito mais propensa a trazer as pessoas para dentro de um universo e fazê-las pensarem sobre escolhas e sobre backgrounds, e eu não estou fazendo nada sem respeito. Enfim, e aí agora a gente está trabalhando com alguns jogos com forte narrativa e questões cotidianas. Eu espero que com a iluminação vocês consigam ver, esses são dois quadros da mesma temática, a Judite decapitando o Olofenes, esse é um personagem que ela seduz um abusador, não seduz um abusador, mas ela pega uma situação de abuso e ela inverte essa situação para decapitar o abusador e ajudar o povo vibril. E esses são dois retratos, um é do Caravaggio e o outro é da Artemisa. E o interessante de notar, eu espero que vocês notem, que apesar das temáticas serem iguais, o quadro da Artemisa, as duas figuras estão muito mais compelidas naquela ação delas. Elas estão trabalhando juntas, quase como sororidade feminina. E aqui a Judite está mais confusa e a amiga dela está mais tipo, ah, vamos terminar isso logo e fazer uns põezinhos. E o interessante de notar é que a história da Artemisa, além dela ser uma puta artista barroca, é que ela foi abusada pelo mestre dela e, no processo em que ela denunciou esse abuso, ela sofreu tortura e o abusador nunca foi punido devidamente. E depois que ela sofreu esse processo, ela imputou muito mais e retratou muito mais essas mulheres em situação de conflito e mulheres com força e mulheres se vingando de abusadores. E eu não estou querendo dizer que sou voluntária para criar jogos, mas que, a partir de uma experiência real, ela conseguiu tratar a narrativa dentro desse quadro de uma forma muito mais diferente. Eu escolhi quadros porque narrativa não é só uma cutscene que acontece entre o game play, narrativa é toda a experiência estética que trabalha para que esses personagens retratem o sentimento deles e o ideal deles. Então, por que pegar temas cotidianos? Por que trabalhar assim? Eu acho que o que eu gosto mais de experiências estéticas é esse centro secreto que nos conecta com uma profunda opinião, com um profundo insight sobre a vida. Outra coisa importante de trabalhar com narrativas que tragam mais empatia com o nosso cotidiano é porque empatia causa ligação e ligação é o que a gente está buscando, a gente está buscando criar uma comunidade que se importe e se lembre do seu jogo. E aí como? Se inspirando em histórias reais, construindo mecanismos de empatia e narrativa. Oi? Então, para se inspirar em histórias reais, primeiro caminho longe dos seus preconceitos, ouçam histórias e abandonam seus preconceitos. E é importante falar que empatia é diferente de simpatia e parece meio óbvio, mas claro. Empatia é você se colocar no lugar do outro, você andar com os sapatos do outro. O que não significa que você vai sair na rua assim, significa que você vai ouvir a história do outro, mas você não vai endossá-lo, você não vai concordar com aquilo, mas você vai entender. E eu acho importante para essa construção, um dos tópicos importantes para construir a empatia é ter um termômetro de moralidade no seu desenvolvimento que informa o qual a questão do jogo, que informa o menos o quão ruim e a relação dentro do contexto do jogo. por exemplo, em Life is Strange a Max segurando uma arma e puxando um gatilho tem um peso muito maior dentro da narrativa do que em GTA ou algum jogo de FPS e você sair por aí detonando as pessoas mas isso uma coisa não é pior que a outra a questão é que existe um termo muito moral estabelecido dentro daquele universo sobre o que você pode ou não fazer e quais são as consequências para os personagens fantasia a tendência de síntomas portar imaginativamente para situações ficcionais e isso não é só dentro da narrativa é dentro da narrativa como personagem conversando é dentro de todo o contexto de construção de universo abrir uma porta desenvolver ou abrir uma porta porque essa porta é aberta dessa forma porque obstáculos são importantes dentro de todos os jogos porque essa porta é aberta dessa forma porque é necessário coletar 50 peças de uma estátua para abrir uma porta como as pessoas usam essa porta no dia a dia se sua resposta é porque isso é um jogo tente responder porque isso é uma narrativa e dentro da narrativa isso tem um contexto tomada de perspectiva que é a habilidade de mudar de perspectiva é lidar com outras pessoas durante as situações por mais de um ano trabalhar com essa tomada de perspectiva pode ser alguma coisa deliberada como a Quantity Dreams faz de trocar os personagens e mudar a visão do jogador sobre a mesma situação ou criar avatares personagens que tratem de situações que não estão dentro do exatamente do que é o público o alvo daquele jogo um policial corrupto uma mãe lidando com um aborto enfim preocupação embática é o grau de preocupação é a receptividade das situações de terceiros isso é bem trabalhado dentro de Perfect Please por exemplo que apesar de ser um jogo mais mecânico não tem uma construção de diálogos e cutscenes e narrativas ele é mais propriamente ações e mesmo assim a narrativa é contemplada no gameplay a gente consegue criar empatia porque a gente sabe o que é um conflito humanitário o que é um conflito de fronteiras e quais são as consequências de estar assumindo aquelas escolhas a aflição pessoal são as respostas de media apreensão desconforto para presenciar experiências negativas de terceiros se você quer incutir ao jogador uma preocupação de que de que a ação daquele personagem pode ser impossível ter sido impossível e inconsequente faça o jogador fazer isso essa ação impossível e inconsequente não deixe apenas na mão da história isso pode ser criado com criar situações de estresse e desconforto em que ele tem que assumir essas posições e depois lidar com essas escolhas e por fim é meio que lembrar que personagens não são pessoas reais isso é meio bobo mas é um conceito que a gente tem que levar de que o personagem está trabalhando dentro da narrativa pessoas reais são mais complexas e tem mais nuances do que tons de cinza são tons de espectros de cores as pessoas tem nuances maiores do que o personagem porque o personagem está carregando o contexto da história e a grande mensagem que você quer passar bem é isso Aplausos